No vídeo de hoje eu vou estar jogando a melhor Adam de Invencível aqui para Minecraft E essa Adam tá muito incrível, então assiste o vídeo até o final e veja qual é o personagem mais poderoso Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês uma Adam incrível que eu achei Não é uma Adam incrível, é uma Adam invencível, cara Sim, a Adam do desenho aí da Amazon, o Invencível, na minha opinião, um dos melhores desenhos que eu já assisti na minha vida E você, Rony, você já assistiu esse desenho? Nunca assisti, mano Cara, eu vou falar um resumo pra você, tipo, é um desenho de super-herói, só que ele é um desenho pra, se eu não me engano, mais 16 Ou seja, tem coisas que não vai aparecer numa Liga da Justiça, nos Vingadores e etc, tá ligado? Hum, me interessei, hein? Ah, é da hora, é da hora, mano Mas assim, ô Rony, eu quero mostrar pra você, mano, que tudo nessa Adam tem craft, cara Tudo? Tem tudo, ó, se você vir aqui na Crafting Temple, tem uma coisa chamada PC E por algum motivo eu não tô achando aqui, tá? Mas dá pra craftar o PC, é esse PC aqui, eu não sei qual é o nome Ah, o que é aqui, ó Você viu qual o nome, tá? Ah, PC Tá PC Tá PC e eu não tô achando, galera, mas bom Ah, achei aqui, ó, PC, dá pra fazer, que é com bloco de ferro, painel preto e redstone Ou seja, é bem fácil, né, Rony? Fácil demais, e vidro Uhum, e com esse PC aqui, ó, a gente faz essa máquina, que tem que ligar ela Eu não lembro como... Ah, é só clicar aqui nela, ó Você clica nela Bota na tomada, pô Ah, cara, por que você fez essa piada? Essa é a zora, mano Mas beleza, ô Rony, você consegue vir aqui e com moedas você consegue fazer alguns personagens Tipo, o Homem-Man, Invencível, Menina Monstra, a Ivy Atômica e vários outros personagens aqui do desenho E essa moeda, Rony, você consegue derrotando os vilões, mano E tipo, se liga, vem cá Que sacanagem, hein, Crazy? Cara, o mundo tá corrompido mesmo, hein? Por quê? Só na base do dinheiro, até pra um computador, cara É, até no mundo das Adon é na base do dinheiro, vocês veem que não tem perdão Mas, ô Rony, vem aqui Esse maninha azul aqui, ele é um clone, tá ligado? Ele é um dos vilões mais da hora, assim, do Homem-Man E olha a animação dele andando, deixa ele andar, olha isso Ele anda bem bonitinho Uhum, bonitinho demais, mano Aham, ele não tá batendo em nós porque tá no pícico, né, mano? Mas aqui, ó, se eu colocar na dificuldade normal Se liga no dano desse bichano Se liga, dá um tapaneiro aí, sem meu dano Já te arrebentou, mano Nossa Calma aí É uns marginais aí, né, cara? É onde ele tá atrás de mim, Rony Mas, beleza Rony, agora que a gente já viu que dá pra craftar Agora que a gente já viu que os mobs também atacam Eu acho que chegou a hora de todo mundo gosta, né, mano? Isso aí, meu parceiro É o momento da gente testar os personagens E cada uma dessas portas tem algum personagem do desenho invencível E a gente consegue pegar as cores dessa porta aqui, meu amigo Aqui nesse dropper tem todas as cores Ai, eu sou azarado pra isso pra caramba, mano Cara, hoje vai ser o seu dia de azartão Porque eu sou muito sortudo Ah, cara, que droga, mano Rony, como você disse que é o cara mais azarado do mundo Eu deixo você ir primeiro, cara E você não vai pegar vermelho Fica vendo Ah, não Ah, não Eu pego a cor do Miranha Então pelo menos que eu pegue azul, né? Ah, peguei o branco, Rony Cara, mas vai saber No branco tem um personagem muito... Tá, tem um personagem muito bom, Rony Deixa eu ver no meu Pega o seu aí e eu falo se é bom ou não é Uh, tem um personagem muito bom, Crazy É Eu não sei falar, é V-Atômica I-V-Atômica? Nossa, ela é muito... Mano, ela é uma das personagens mais fortes desse desenho, cara A I-V-Atômica Sério? Ah, muito bonita de sorte Então, ela consegue criar simplesmente qualquer coisa Tipo, ela faz uma maçã virar ouro Ela faz fazer escudo, arma, espada Ela, mano, ela consegue construir um prédio se ela quiser, tá ligado? Caraca, que maneiro, véi E eu virei a menina monstra Se liga na menina monstra, mano É uma menina? É, tipo, ela é uma menina que vira esse monstro, tá ligado? Isso é boa? Oh, eu tava vendo isso agora Não, tipo, eu não voo totalmente, tá ligado? Peraí, consigo fazer Eu acho que se você olhar pra cima assim e pular, você voa, não? Cara, eu não sei fazer você voar Mas você tem skill, Rony? Tenho, tenho uma aqui Deixa eu ver Os em mim não, os em mim não Nossa, é a Eevee A Eevee é muito forte, cara Bom, quando você falar, já a gente começa o PVP Porque eu também tenho uma skill, cara Você não vai ficar voando, né? Beleza, olha pra cima Aprende a voar Ah Você não vai ficar voando, né? Beleza, Rony Tá valendo, então Nossa, a Eevee atômica Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai de perto de mim Que isso, cara Ela é... Mano, você me deixou com pouquíssima vida Deixa eu ver se não tapa, dói? Dói, tapa? Nossa senhora Dói, hein? Dói Vamos Sai de perto de mim Sai Cara, eu acho que não vai dar não, mano A Eevee é muito forte Aí errei Beleza Mas tem um jeito de eu correr de você, né? É, tem Nossa, peguei Mano, o bom é que a menina monstro tem uma regeneração muito braba, cara Beleza Bom, essa aqui também tem, mas não é tão forte Nossa Nossa Eu mesmo me matei É verdade, você se derrotou Ah, não Infelizmente, 1x0 pro maninho crazy Mas, cara, eu acho que no desenho invencível Eu acho que a Eevee atômica ganha E eu vou perguntar pra vocês que assistirem esse desenho Quem vocês acham que ganharia nessa luta insana, né? A Eevee atômica ou a menina monstro Bom, Rony Vamos botar 1x0 pra mim Você gostou dela, né? Você gostou dela Adorei, mano Amei isso aqui, velho Bom, vamos botar 1x0 pra mim Minha vez aqui E pego Laranja Marrom Marronzinho Eu acho que a gente tá um do lado do outro, cara Boa Tá, vamos ver o que tem Nossa, a sensualidade tá forte, hein Nossa Eu acho que ele não é tão forte aqui, não, mano O que você pegou? Rex explode Ah, vai dar pau a pau Você pegou o Rex explosivo E eu peguei o robô Tipo, o robô, ele é líder do Rex, mano Mas eu acho que... Olha que maneiro, mano Eu tenho uma cruzão aqui Maneiraço, velho Mano, esse Rex Ele é o cara mais capajeste Sabe por quê, mano? Por quê? Ó, eu vou colocar spoilers Galera, se vocês estão no começo de Steven Stevens, passa por 10 segundinhos, tá? Mas sabe esse cara aí Porque ele é capajeste? Por quê? Ele era o namorado da menina mais gato De toda essa série E você já deve imaginar o que ele fez, né? Não, ele não fez isso que eu tô pensando não, né? Ele fez o que você tá pensando Ah... Caraca, mas aí tirou a minha honra, né, mano? Pô, eu não gosto dessas coisas, cara Eu também não gosto, Rony Por isso que eu não gosto desse personagem, mano Ele é o personagem mais otário da série, mano Beleza, quando você falar já o PvP vai tá valendo Vamos lá, então? 3... Já Nossa Ai Que da hora, o seu demora pra explodir Eu tenho esses poderes Tá, eu acho que o meu poder é muito mais insano, Rony Beleza? Nossa, velho, se eu conseguisse botar pra agarrar em você isso aqui Tá lascado, velho Nossa, uou, calma Seria da hora se no shift mudasse o botão Mas como a Adão ainda tá na beta, Rony Tem poucos poderes, mas eu vou tentar ir na mão, mano Vou tentar ir na mão Ah, e se eu te falar que você não me dá dano, cara? Você acredita? Acho que eu tô com muita sorte Sério? Você tá tomando dano, beleza? Eu regenero muito rápido Muito, muito, muito Então na mãozinha você acha que a gente não se derrota? Eu acho que não, na mãozinha não Ah, vou pegar uma espada então Dá muito pau após isso aqui Eu acho, né? Demorou, vou pegar uma espada pra nós aqui Aí, Rony Todo mundo recebeu uma espada de ferro Marcha? Vamos lá Vai, valendo Nossa Toma Ai, eu errei Tá, acho que com espada não é se derrota Com espada não é se derrota Com espada, com certeza E eu acho que o seu personagem é mais rápido que o meu Ai Nossa Esse tá muito bom Nossa, não Foi sorte Acho que o meu personagem é mais forte, mano Coloca aí o seu Vê quanto de força ele tem no Z Tem... Força, mas o seu tem quanto de regen? O meu tem 4 Ele tem 4 de regeneração também E a velocidade? Velocidade 2, salto turbinado 3 e resistência ao fogo 3 Cara, nós tem os mesmos efeitos, Rony Caraca Eu sou burrinho, mano Eu não sei tirar BVP, cara Cara, eu tive a sorte de encaixar o combo, mano Porque você começou quase me derrotando Só que no final eu encaixei o combo Rony Tem mais algumas portas Ou você empata ou você vai perder, mano Não, agora eu vou ganhar Eu acho que eu só posso empatar agora, né? É, agora você só pode empatar Eu peguei o preto Mano, mas eu não te iludino Já pensou? Eu pego o preto e venho simplesmente o Omni-Man, cara? Aí já era, mano Aí não vai dar Deixa eu ver Mano, não veio o Omni-Man Mas veio um aqui Que, rapaz, você tá ferrado, mano E esse duplicate aqui? Nossa, você pegou o duplicate Ele é fraquíssimo Mas ela tem skill? Ah, não me fala isso Ela tem uma aqui É, clone Faz aí E será que esse bicho me bate? Me bate? Tá, não, não vai ser fraco Não vai ser fraco Nossa, foi, formou 3 Você pode formar o quanto você quiser, mano Ai, tá lascado Nossa, só não tanto Tá formando sozinho Coisa não tanto Você quer ver meu personagem, mano? Aham Tá, eu sou o Invencível Nossa, eu tenho muita vida, mano Eu tenho muita vida, cara E que, mano Que traje... Cara, o traje do Invencível É o melhor traje da série, cara É muito lindo, Rony, esse traje Olha isso Cara, eu não consigo saber quem é você Ah, dá pra saber quem é você Bom, deixa eu só ver a força do Invencível Vamos botar uma rega, Crazy Por favor, cara Não vale voar, pelo amor de Deus Tá bom, não vale voar Na espadada ou na mão? Vamos na espada, então? Demorou Quando você falar já, hein Se bem que eu nem vou precisar te bater, né? Vai 1 3, 2, 1 Já Tá, deixa eu ver a skill do Invencível Uou, é um soco Ah, eu não tomo dano Eu não tomo dano Você não toma dano pra ela? Ah, eu acho que eu não tomo Acho que eu só vou tomar dano pra você, mano Pra você eu tomo dois coração Quanto dano você tomou meu? Mas eu posso te distrair, cara Ah, é verdade Ah, é você que fez eu voar, ó Foi mal Beleza Já pensou pro Invencível, mano? É, não tem como Não tem como O Invencível é muito roubado Não dá, não dá Não dá É muito roubado Cara, ainda sobrou duas portas, mano Eu queria fazer uma batalha entre Invencível e Omni-Man Deixa eu ver o que tem nas portas Sobrou duas ou sobrou uma? Sobrou... Uma, uma Ah, ah, é o Omni-Man Nossa, cara Ô, mano Deixa eu te falar O Omni-Man, ele é tipo um Superman Ele, tipo O planeta dele é onde tem umas pessoas absurdas de fortes, sabe? Sim Um Invencível é meio que o filho do Superman Então, tipo, se o filho já é forte Imagina o pai, moleque Caraca, esse bigodão, hein? É, você não imagina Nossa, você é responsa, hein, mano? Como você gostou, vou deixar você ser ele, mano Tá, me combinou comigo, mano Eu tenho o maior bigodão também É verdade Usa aí essa skill, deixa eu ver Nossa, que forte Nossa, você tirou duas hotbar de vida Quanto é a minha tira? Deixa eu ver Fiquei paradinho o Omni-Man E... Toma, Nolan Tomou quanto? Tirou meia hotbar Nossa Meu Deus, o tanto de coração que eu tenho, mano Você tem bastante, né? Sete hotbar, mano Bom, vamos fazer aqui a luta do Invencível E do Omni-Man, né? Espero que não seja que nem o desenho Porque ali nem pode ser chamada de luta, né? Pra quem assistiu Mas, bom, Rony Quando você falar já Você vai lá, tá pronto Mano, você é o Omni-Man Você não tem que nem falar tão pronto Normalmente o Omni-Man já chega a bater Não sei nem falar um oi, tá ligado? Tá ligado? Ah, hoje eu vou ser justo, então, né? Vai Vou lá 3, 2, 1 Vale, vale Nossa, valendo Vale com o fio Vale com o fio Tomou skill Nossa, é muita diferença É muita diferença de força Pelo menos o Omni tinha que ganhar, né, Cleizão? A diferença de força é bizarro Mas eu acho que na mão você vai tirar mais dano que isso Nossa, com certeza, com certeza Que isso, moleque doido Na mão Eu só tô com duas hotbar Já era Já era Não tem como Que isso, moleque Não, coloca aqui o Invencível E vê a diferença de dano Coloca aí Deixa eu ser ele Ó, me dá um tapa aí Na espada, só pra eu ver Tá Não, é muita diferença Olha isso Deixa eu ver É, que eu acabei forte, mano Olha isso aqui Caraca, isso aqui quase arranca Mano, arranca uma hotbar e meia Pra você ver o nível do Omni-Man Cara, tipo Ah, eu gostei muito dessa adora Cara, pena que ainda tá na beta E tem poucas coisas Mas assim, Rony Mesmo estando na beta Como eu gosto muito desse desenho Ah, o que é isso? O Omni-Man é bizarro de rápido? Nossa Eu fiquei rápido também Eu acho que a gente vai evolu... Será que a gente vai evoluindo? Cara, eu não sei se a gente vai evoluindo Mas se for Questão de evoluir Deixa eu ver isso aqui Mano, se for isso Não, acho que eu entendi, cara A gente meio que tem picos Onde fica mais forte Onde é que você foi antes ali? Cara, eu não sei Eu só simplesmente segurei no shift E fiquei mais rápido Ah, tem picos, cara Já até entendi, mano Olha aí A gente tem picos pra ficar mais forte, mano Da hora Isso é bem feito Por que que eu não descobri isso na batalha, cara? É, isso é bem feito Mas assim, ô Rony Qual nota você dá aqui pra essa Adam, cara? Ah, eu dou 10, hein, mano Eu gostei Cara, inclusive eu vou assistir esse anime, cara Eu me interessei Assiste, mano É um desenho muito fácil Tipo, ele não é anime É um desenho, tá? Ele é tipo liga da justiça Aham Muito bom, cara Bom, e a minha nota também pra essa Adam Não poderia ser diferente, né? É óbvio que é nota 10 E vocês que estão assistindo esse vídeo Eu quero que vocês comentem também a nota, tá? E antes de tudo O download tá na descrição Junto com o canal do Rony Então passa lá no canal do Rony E se vocês gostaram Deixa o like Inscreva-se no canal E comenta uma próxima Adam Pra gente tá gravando Falou